E agora a gente finaliza o zodíaco com os piscianos, o ursinho e companhia. Peixinhos, mãozinha lá. Mirando para peixes, atenção. Eita, esse ursinho. Fala aí, Silvete. Que não é carinhoso. Não, esse aqui não é nada carinhoso. Esse não é ursinho carinhoso. E esse ursinho, ele fala sobre duas coisas. Uma, ele fala sobre as sensações que os piscianos estão tendo nesse momento e que possam estar sendo agravadas pelas sensações emocionais muito fortes. E também por quesitos espirituais para algumas pessoas aí de maior sensibilidade. Os piscianos e piscianas que são sensíveis. Ah, de repente a atmosfera, aquela coisa toda. A energia realmente no planeta, ela não está lá aquelas coisas. Mas, se a gente vibrar em amor e vibrar em harmonia, a gente consegue mudar. Mas tem que estar muita gente fazendo isso ao mesmo tempo. Para a gente conseguir alterar. E o pisciano e pisciana, eles têm uma sensibilidade aflorada. A maioria, lógico, a maioria, não são todos. Mas a maioria deles tem uma sensibilidade muito maior. E percebe ao seu redor quando alguém está tentando te prejudicar. Então, assim, se você sentir isso nesse momento, evita estar próximo dessas pessoas. Dá uma esquivadinha ali, outra aqui. Porque o peixe faz isso, né? E vai embora e a coisa começa a melhorar e você consegue transmutar a energia ruim. Eu peço a orientação, porque para dinheiro também o negócio está meio esquisito aqui. Não é um momento de investimento, não é um momento de fazer nada. É um momento de você segurar um pouco a onda. É apenas uma semana, um pouquinho mais. Que você consegue segurar essa onda e fazer as coisas virarem lá na frente. E aí os reconhecimentos vêm, as transformações acontecem, a cura física chega, a cura mental também, a cura financeira chega também para você. Então, não brigue agora, não entre em nenhum tipo de atrito nesse momento. Nenhum tipo de disputa nesse momento, porque você pode vir emocionalmente a capotar. Então, não faça isso, tá bom? Vou pedir aqui para os mentores nesse momento. Salmo 42, tá? Salmo 42, eles pedem aqui, por 55 dias. Olha, caramba. Ah, é isso. Salmo 42 da Bíblia, por 55 dias, tá? Tá bom. Aí vai ajudar bastante. Boa sorte para você do signo de peixes. Boa sorte para você do signo de peixes. Boa sorte para você do signo de peixes. Boa sorte para você do signo de peixes.